Quando você fazia as cenas lá com a Maria Joaquina, sempre ela, tipo, menosprezava o personagem, né? Sempre menosprezava e tal. E como que era isso pra você? Te aventava de alguma forma ou você... Não, pô, o personagem ou ela ficava meio magoada com isso? Então, mano, pra mim sempre foi mó suave. Desde pequenininho eu já sabia que era novela e tal. E tudo bem, é realmente o personagem. Então não levava pro coração, né? Tipo, a Maria Joaquina amassava a flor não levava pro coração. Então... Isso era tranquilo pra mim. Mas pra Larissa ela ficava chateada, mano. Ela falava, ah, olha a cena que eu tô fazendo com o coitadinho. E aí, tipo, amassava a flor e ela já falava... Terminava assim a cena, cortava. Ela, pô, desculpa, dá um abraço assim. Falava, não, é só o personagem, viu? Não fica chateado. Então sempre teve essa. Sim, mas você mesmo nunca levou pro coração, né? Nunca levei pro coração. E eram as cenas bem pesadas, né, mano? Não, tinham as bem pesadas mesmo, né? Exatamente. Tipo, eu lembro muito bem de uma cena. Que foi a cena que eu ficava com uma florzinha assim na mão na casa da Maria Joaquina. Na frente da casa dela. E ela não atendia a porta pra mim. E caí no mó toro, caí no mó chuva. E aí o Cirilo todo coitadinho lá, dando um sorrisinho assim. O pessoal deve lembrar bastante. Carinha de apaixonado. Carinha de apaixonado todo do tadinho. Passando o mó frio. Mó veneno. Nossa, no mó veneno. Tchutchucão. Deus do céu, não quero nem saber, mas o tchutchucão, pai. E essa cena foi a das que marcou, assim, né? Foi a das que marcou bastante. Essa aí da Maria Joaquina Maçã da Flor do Cirilo, lá na festa de aniversário. Nossa, isso aí é uma pesada, mano. Nossa, isso aí é pesada. Essa o Brasil chorou. Essa o Brasil chorou. Oi, qual que é aquela cena que o Cirilo tá fazendo uma oração que você postou esses dias? Como que é mesmo? Mano, é uma cena que eu lembro do depois, mas eu não lembro do antes. Mas, basicamente, assim, o Cirilo tá lá rezando e falou, Deus, por favor, você queria ficar bonito logo? Eu queria assim, né? Exato. E aí, chega o personagem do Paulo, que aloprava lá e falava, ah, eu sei como você pode ficar bonito. Ele dava uma poção, tipo, uns bagulhos mó zoados pro Cirilo tomar, acho que era alguma coisa assim. Ou fazia uma foto dele. Aí o Cirilo tanto tadinho. Toma aqui, ó, um nin. Vai ficar lindão, Cirilo. Vai ficar lindão. Você não quer ser trap? Nossa, lindão. Linda, cara. Você não quer ser trap? Você não quer ser trap, Cirilo? Toma um golinho disso aqui e sente a brisa. Sente o drip. Duas horas. Duas horas depois, Cirilo. Derretindo. Radão dizendo que o Chuchu, calma, é o demônio. Tava assim. Tu há dois passos do Marco Jackson. O próximo convidado vai ter que ser um pastor, velho, porque... Nossa, pra dar uma limpada. Pra dar aquela... Voltar à paz do ambiente. Porque eu tô sentindo o Chuchu que eu quero. Aquele casal do Invocação do Mauro, a Lorraine e o Ed. Sai fora, velho. Se eles vier, vem um monte de coisa ruim junto. Trazendo a Nabele aqui. O cara vai trazer a Nabele na caixinha assim. Aí, ó. Vou deixar aqui pra vocês. Deixa de recordação, deixa bem ali no cantinho. Sai fora. Não mexa no vidro. Nossa. Não abra. Oi.